Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala? Real Bionic, eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês galera Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo bem rapidinho E esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho mesmo Porque vai ser um aviso de uma live stream que vai sair hoje aí no canal Às uma hora Pra quem não sabe aí o horário, eu tô falando aí agora Porque pra quem não sabe eu programei uma live E não vai ser aqui no YouTube Porque eu tô gravando no Android, né? E pra quem não sabe não dá pra gravar no YouTube Porque fica meio... Não, fala assim, não é disponível ainda para o seu dispositivo Aí eu fiz um negócio bem rapidinho Muitos estão falando... Ah, que merda, hein? Eu vou continuar fazendo meus vídeos, né? Porque isso não me afeta pra quem quer Ah, seu canal é lixo Ah, seu canal é uma bosta Ah, seu canal é uma merda Ah, mano, eu não ligo Você pode dar hate aí Tranquilo, mano Dá hate legal É... Se quiser bota até um motivo aí Se você... É... Bota um motivo aí se você não gostou do vídeo E por que você não gostou do vídeo Porque eu quero saber, né? Pra mim... Melhorar meu vídeo, né? Porque você... Se alguém aí tá dando hate Eu tenho que melhorar meu vídeo, né? Então bota um motivo aí pra mim... Pra mim ver aí qual é, né? Porque eu quero ver o motivo, né? Eu quero melhorar meus vídeos Enfim... É... É só isso mesmo E... Pra quem não sabe Eu nunca fiz uma live Eu... Não sei Não... E é nóis, né? Eu conto com a avaliação de vocês aí também No... No canal que tão aí na descrição, né? É... É o... Oro de Maros Plays E o Alessandro Gamer, né? Enfim... Eu vou terminar esse vídeo aqui Soltando de paraquedas Valeu, falou e fui!